A candidata Leandra Machado. Madrinha. Para quem não sabe, a Leandra é minha madrinha de casamento. Leandra, eu gostaria que você falasse o que você pensa hoje das nossas lideranças. Eu percebo que o nosso quadro político está vazio. Se a gente tirar o nome do prefeito Itajubá hoje e alguém que ficou em segundo lugar, nós não temos mais ninguém. O que você pensa a respeito disso? A falta de lideranças, na minha falhação, está ligada à reeleição. Quando você sustenta a possibilidade de uma pessoa ficar até aposentar e continuar depois de aposentada e ficar até morrer no mesmo cargo nos representando, você percebe que não há possibilidade de nascer em novas lideranças. As leis eleitorais também, elas são criadas, e nós estamos vendo aí, para atender e garantir a manutenção de quem já está no poder. Você transformar a lei, com a desculpa de que não pode gastar muito, você colocar uma lei eleitoral 50 dias para você poder se apresentar para a população, somente quem já é conhecido, se igualaria a Coca-Cola, vai poder ter voto, porque a população não vai ter oportunidade de conhecer novas lideranças. O Estado, a lei eleitoral e quem está no poder, cria leis para se sustentar no poder, tirando o poder do cidadão. É como se estivessem fazendo uma carreira profissional. E política não é isso, política é representação. E representação, na minha avaliação, tem que ter renovação permanente. Por isso, somos contra a reeleição, acreditamos que a reeleição inviabiliza o amadurecimento político da população e faz com que a política seja alguma coisa de sangue azul, o que não é verdade. Um minuto para a réplica. Leandro, eu percebo o seguinte, poucas pessoas aqui, não sei a idade, mas poucas pessoas se lembram dos movimentos estudantis, que foi proibido e, novamente, liberado em 1985, Marco Maciel, nessa época eu cursava o técnico de contabilidade na escola de uns três, e nós, numa luta de três anos, para reativar um grêmio que era sancionado por um presidente da República e que as disposições contrárias eram rechaçadas. Percebam, levei três anos para conseguir reativar um grêmio. Quem conhece algum grêmio que funciona hoje? Quem conhece uma associação de moradores que funciona hoje? São raras. A senhora, eu sei que tem uma. Eu pergunto o seguinte, nós estamos dentro de uma ostra, e a gente só sai dessa ostra em véspera de eleição. Eu acho que nós estamos errados. Nós precisamos de mais trabalho. Nós precisamos de amizade, de conversa. Nós estamos muito zap. Eu acho que, na verdade, nós estamos zap demais. Um minuto para a Tréplica. Quando disse anteriormente que defendemos, e eu defendo com rigor, liberdade com responsabilidade, é porque nós temos que entender o poder que temos para mudar o país para melhor. Por que será que liberdade e as pessoas entendem necessariamente que o que virá será ruim? Não, pelo contrário. Se você tem liberdade com responsabilidade, você toma decisões sabendo do peso das consequências, se você não fizer nada que seja justo. Liberdade com responsabilidade é o que exercitar isso, é o que o cidadão brasileiro precisa, para sair desse estado de falência nacional para um país que tem potencial de riqueza, mas não sabe usar sua força, porque os nossos comandantes da nação querem que nós fiquemos acorrentados na miséria e na pobreza, com Bolsa Família e com favor individual, através de emenda parlamentar. Nós temos que acabar com isso no Brasil para garantir realmente um país do futuro. Nesse instante o candidato professor Meloni fará sua pergunta.